E aí, vamos continuar no Selena Responde? Pois é. E até se você não sabe do que eu tô falando, gente, fica a dica. Se você não me segue nas mídias sociais, tá no Facebook, corre lá e vai. E eu tô colocando posts específicos em que você deixa uma dúvida e eu aqui nos vídeos do YouTube vou estar respondendo você. O Christian Veloso já deixou uma dúvida passada e que eu respondi no último vídeo. Agora vamos pra segunda dúvida do Christian. O que o Christian tá perguntando? Qual seria o custo, em média, para montar uma pequena fábrica? O que que acontece, Christian? Montar uma fábrica de perfil, eu vou te falar, por experiência própria, tá? Porque a gente tem a Jeep Steel, a minha família tem a Jeep Steel. Não é fácil. Não é só o custo da máquina indo no espaço, cara. É processo, funcionário, é gerente de produção, é manutenção. Máquina é pior do que carro. Sabe que você tem que fazer aquela revisão do carro? Cara, a máquina é bem pior. Uma dica, só monte uma fábrica se você tem experiência com fábrica. Porque se você não tem experiência com fábrica, dá uma dor de cabeça. Te digo isso. Agora, o que que acontece? O custo da fábrica vai variar muito do quê? A gente tem máquinas importadas. Caso lá, a gente tem a máquina da Frame Card. É uma máquina neozelandesa na nossa fábrica da Jeep Steel. Hoje em dia, tá? É novo. Não é muito recente. A gente tem também indústrias brasileiras que fabricam máquinas de Steel Frame. Então, a gente já tem hoje em dia máquinas nacionais. Essas máquinas nacionais são um pouco mais baratas, tá certo? Hoje em dia, não sei. Pra ser bem sincero, o quanto que tá custando uma máquina nacional? Não faço nem ideia. Vou até fazer uma pesquisa. Só pesquisar, matar a curiosidade de vocês. Fazer uma pesquisa. Mas, tipo assim, a máquina importada é coisa de milhão de dólar. Lamento acabar com seus sonhos. Mas não adianta só comprar máquina, Christian. Meu Deus. Não adianta. Você compra a máquina e depois tem manutenção, tem garantia. Tem software. Cara, quanto que eu apanhei na cabeça pra aprender a mexer no software da máquina? E as máquinas de perfil engenharado, principalmente, são com sistema CNC. Você tem que aprender a mexer no sistema CNC deles. E, tipo assim, não é fácil. Você precisa de alguns milhões pra montar uma fábrica. Não é simples assim, tá? Agora, se você tiver, o que eu recomendo fortemente que você faça? Procure um consultor industrial. Se você já não for industrial. Não sei se você é da área industrial. Procure um consultor industrial que te ajude a fazer. Depois da gente estar na nossa fábrica montada, a gente descobre que existem consultores industriais. Peça pra ele te ajudar na parte do layout, organização, processo, sistema. Até dimensionamento de quantas pessoas você vai precisar na sua indústria. Que isso vai fazer toda a diferença, tá certo? Toma cuidado, porque tem cada vez mais indústrias no Brasil. Eu conheço fábrica no Nordeste, no Norte, no Sul, Sudeste. Cara, já tem muita fábrica por aí. Veja se o seu volume que você tem justifica você montar uma fábrica ou não. Eu acho isso importante, tá? Porque tem muita gente que acha que é só montar fábrica e tá tudo bem. Não é só fábrica. Tem as vendas dos perfis, a área de dimensionamento de projeto, a área de engenharia que você vai estar precisando. Então busca ver se você tem volume necessário pra isso. Inclusive eu conheço diversos vendedores de máquina que falam pra pessoa, elas mesmas orientam, porque depois elas veem um cliente frustrado, né? Ninguém quer um cliente frustrado. Inclusive a própria FMCard hoje em dia, ela pergunta, cara, qual o seu volume pra justificar você ter uma máquina? Tem certeza que você quer? Que, pô, não é assim, ah, eu comprei e eu não gostei da máquina, devolvo. Não é assim normalmente, tá? Isso é importante, tenha isso na sua mente, tenha isso, essa conscientização dentro de você. Você tá preparado, você tem volume, você tem mercado, você tem cliente. Faça essa pesquisa sempre antes. Fez, você tem cliente, você tem mercado, você tem perspectiva de crescimento, você tem poder de compra, até compra de aço, porque, cara, aço é inferno. Não sei se você sabe, mas siderúrgica, aço é a vista, tá? Não é nem a vista, não é antecipado. Você compra a bobina pra depois você eslitar, pra depois você enfiar na máquina. Tipo assim, você pega 30 dias antes pelo aço que você vai estar rodando, pra tá, às vezes, é venda faturada, indústria, quase todas as indústrias são venda faturada, pra tá recebendo 30, 60 dias depois. Então você tem um problema de fluxo de caixa absurdo. É sério, indústria não é fácil, Christian. Não é simples. Não acha que é, tipo assim, você pegar e vai montar. Imagina, se você tem uma fabriquinha, né, dessas de placa de gesso 3D, isso já dá um trabalho. Imagina, gente. Imagina de perfil. Christian, para, pensa, analisa. Então, primeira dica. Analisa se você tem mercado, se tem potencial de crescimento, se você tem força comercial, se você tem fluxo de caixa. Se você pode ter esse desembolso do fluxo de caixa entre você pegar o aço e conseguir receber do cliente, depois pega um consultor e monta sua fábrica. Dei o passo a passo aqui, perfeito pra você montar sua fábrica. Se você quiser, quiser montar uma fábrica de chill frame, fechou? Então, Christian, pega essa dica. Outra dica também que você já tá mandando dúvida, né? Vai lá pro WhatsApp comigo. Não quer dizer que eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas toda hora. Tô deixando isso bem claro, tá? Lá na consultoria é gratuito ou não? Eu tenho uma interatividade com vocês, mando informações exclusivas, mando notícias, assim, que a gente tem novidade, é muito bacana. Outra dica que eu vou te dar é, cara, começa a estudar. Eu tenho curso online, eu tenho curso presencial. Pega um dos meus cursos, eu recomendo fortemente. Começa a entender como é que é o sistema pra ver se esse é o seu mercado. Entendeu? Se esse é o seu mercado, vai pra cima e vai forte e vai certeiro. Porque é um mercado muito grande, cara. Steel frame é sério, é surreal. É muito grande, tem um potencial gigante no Brasil e tá acontecendo agora. Eu falo o tempo todo, o steel frame não é o futuro, o steel frame é o agora. E vai pra fundo, Christian. Te espero também nas próximas dúvidas, né? Fica ligado. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí